Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui nos últimos momentos do nosso preparativo para o congresso que vai começar agora à noite. O nosso desejo é que todos vocês estivessem aqui compartilhando conosco as refeições, a interação, a troca que acaba acontecendo nesses congressos, mas sei que por muitos motivos todos não poderão estar aqui. Então nós vamos deixar disponível aqui no rodapé do vídeo, onde vai ser liberado o link das palestras ao vivo que vão ser transmitidas. Então entre no link, caia no nosso grupo de WhatsApp e ali nós vamos estar disponibilizando os links das nossas palestras e vocês vão poder assistir todas. Só vale relembrar que a partir de 5h45 da manhã já temos material sendo apresentado. A primeira meditação vai começar nesse horário. Bom, e o pessoal está aqui a todo vapor, aqui é onde vão ser feitas as palestras. Estão dando aqui o último talento nas cadeiras, né? O pastor Daniel Miranda já chegou, daqui a pouco eu vou fazer uma live com ele no meu Instagram pessoal, vocês podem ver lá. E nos ajudem a compartilhar esse vídeo para que mais pessoas que não vieram e apreciam, especialmente o pastor Bório e o trabalho que ele faz, vão poder estar acompanhando por este e-mail, tá? Deus abençoe e vamos juntos! E a G. Juntos avançaremos!